Com o lançamento de Sonic Frontiers The Final Horizon, muitos estão aguardando as tais 46 músicas. Muitas delas estão no jogo, mas onde mais poderemos escutar? Você vai descobrir no vídeo de hoje. E falarei de outras notícias, então bora lá para mais um Fast News. Salve galera, eu sou o PlayZerox e sejam bem-vindos a mais um Fast News. A primeira notícia de hoje se trata da SEGA ter criado uma rede social localizada no Brasil. A conta foi criada no mês de setembro de 2023 e até agora na data da gravação desse vídeo está com 4 mil membros. E aí galera, o que acharam da SEGA ter conta no Brasil? Agora ela está no X. Então deixa sua opinião aí embaixo nos comentários e bora para a segunda notícia de hoje. A segunda notícia de hoje se trata da divulgação de duas novas artes feitas pela Sonic Channel. A primeira mostra uma artwork do Eggman e a outra da SEGA sentada no canto. E no fundo está o Supreme. E aí galera, curtiram as novas artes do Sonic Channel? É, pois é, eles estão dando bastante foco a Sonic Frontiers. Então possivelmente a gente poderá ter muito mais artes do Sonic Channel sobre Sonic Frontiers The Final Horizon do que outras mídias. Mas deixa sua opinião aí embaixo nos comentários e bora para a última notícia de hoje. A última notícia de hoje se trata da trilha sonora de Sonic Frontiers The Final Horizon. Que marcou os fãs positivamente, seja pela sua gameplay, pela sua história e agora com novas músicas disponíveis. No caso são 46 músicas e elas estão na plataforma do Spotify. As versões de mídia física das músicas estarão disponíveis no dia 15 de novembro de 2023. E são mais de 46 composições feitas pelo Tomoya Otani. Mas e aí galera, vocês vão escutar o novo álbum de músicas de Sonic Frontiers The Final Horizon? Se vocês querem escutar logo agora, o link está na descrição. Mas deixa sua opinião aí embaixo nos comentários e bora debater, beleza? Bom galera, esse foi mais um Fast News de hoje. Se vocês curtiram, deixem seu like aí embaixo, se inscrevam no canal e ativem o sino. E também dê uma passada no servidor do Discord, onde eu interajo com a galera. O link está na descrição. E é isso aí galera, eu sou o PlayZerox e até o próximo Fast News e fui! E é isso aí galera, eu sou o PlayZerox e 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 eu sou o PlayZerox.